Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a China. Fim da política Covid-0, incerteza sobre o crescimento econômico e relações econômicas com o Brasil. Como será o ano da China? Qual deverá ser o desempenho da segunda maior economia do mundo? E quais os impactos que isso terá nos outros países? As respostas estão com as nossas convidadas de hoje. Começando aqui com a Cláudia Trevisan, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, que já esteve aqui no Insights. Cláudia, bem-vinda de volta ao Insights. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com você de novo. Quem está também de volta ao Insights é a Fabiana Datri, economista do Bradesco Asset. Fabi, bem-vinda de volta. Obrigada. Fazia tempo que a gente não falava da China. Pois é, muito pertinente. Então, começando justamente com você, Fabi. Queria começar esse papo pedindo para você fazer uma retrospectiva e uma análise em linhas gerais. A gente teve recentemente a divulgação do PIB, que veio aí na ordem de 3%, o crescimento do PIB chinês. A gente estava acostumada a ver números de PIB de dois dígitos durante muitos anos. Então, é muito nítido essa desaceleração bem contundente aí da China. E queria que você fizesse algumas previsões aqui de como poderá ser 2023, tendo em vista esses dados que temos hoje. Bem, sempre o ano é uma surpresa. E retomar um ano atrás, ele é muito útil. Então, se retomarmos janeiro de 2022, naquele momento a China tinha uma proposta de aceleração do crescimento, de retomada, pós aquela volatilidade de 2020 e 2021 decorrentes da pandemia. E, honestamente, eu acredito que eles imaginaram que a pandemia já era uma página virada. E o foco naquele momento, na virada do ano, era dar estímulo ao setor de infraestrutura. O que seria uma compensação de uma desaceleração estrutural, e eu digo contratada, porque foi provocada do setor imobiliário. Bem, então imaginávamos um ano com crescimento ao redor de 5%, puxada com infraestrutura, uma desaceleração do setor imobiliário, e a economia iria andando ali nesse ritmo de 5%, que parece ser um novo normal para a China. Se lembrarmos, ali em março, abril, a pandemia começa a acelerar na China de uma maneira intensa, e até, de certo modo, descolada do restante do mundo. E, naquele momento, vamos lembrar do episódio em Xangai, quando a China intensifica o seu controle de Covid-0, ou seja, que ela não vai ter tolerância aos casos de Covid, não é a tolerância de uma maneira de Covid, não, era zero casos de Covid. A gente viu, inclusive, cenas chocantes, não é, Fabi, nesse período das pessoas presas em casa, sendo presas na rua, algumas pessoas ficaram até presas no local de trabalho também, não é? Exato, e era um completo lockdown, completo fechamento, isso foi em abril, principalmente em Xangai, outras cidades fizeram isso, Pequim teve um lockdown mais leve, e ali foi um choque em março, abril, que se estendeu em maio, né, o lockdown de Xangai era para durar 15 dias, depois, de repente, ficou quase dois meses, e aquilo deu uma chacoalhada, e, naquele momento, a China intensificou essa sua estratégia. E, desde então, a economia sentiu os efeitos dessa desaceleração, dessa opção pelo fechamento para controlar os casos de Covid, né? E, ao longo do ano, todo mundo se perguntava quando isso vai acabar, quando isso vai acabar, e a China reforçava essa política em todas as oportunidades que tinham, com o setor imobiliário sentindo os apertos, aquelas três linhas, né, de controle da alavancagem em 2020, e o que restava para a economia chinesa, o que restou em 2022, foram as exportações muito fortes, dada a demanda global, e a China, com isso, movia a indústria e a infraestrutura. Bem, foi um ano, também, de transição política extremamente importante, de consolidação do Xi Jinping para o seu terceiro mandato, o seu terceiro turno, e, ali, em outubro, novembro, aconteceu a transição em que ele modificou a grande cúpula do Partido Comunista Chinês. Bem, naquele momento, a mensagem era muito dura, uma preocupação com segurança de todas as ordens, né, lembrando, também, 2022 foi o ano em que se iniciou a guerra na Ucrânia, e ali, e aí todo mundo lia, né, 2022 como um ano perdido, mas sem muita luz para 2023, né, e aqui a gente já faz a ponte de 2022 com 23, quando, de forma surpreendente, né, acho que poucas ou quase ninguém esperava que, após o Congresso do Partido, com a consolidação do poder, a China reverte, começa a reverter todas as suas políticas, né, com duas grandes frentes, uma do setor imobiliário, e aliviando, e, assim, na minha leitura hoje, revertendo todos os apertos dos últimos anos, e abrindo a economia, acabando com a política de Covid zero, né, do dia para a noite, de uma maneira que todo mundo imaginava vai ser graduar, vão testar cidades, não, né, o que a gente viu foi, em dezembro, a China reabriu, os casos explodiram, né, ainda estamos patinando nessas informações, e o que esperar para 2023? É um 2023 que você elimina todas as restrições, as barreiras para o crescimento que vinham dos walkdowns, né, então deve ser um ano puxado, principalmente, pelo consumo das famílias, que agora podem gastar, podem passear, podem consumir, e a minha expectativa é que isso impulsione principalmente o setor de serviços, como a gente viu no mundo inteiro, a hora que reabra você quer passear e viajar, né, então essa é a leitura. Há sinalizações de que a infraestrutura continuará sendo fortemente estimulado, e alguns alívios do setor imobiliário devem permitir que o setor se recupere após tombos da ordem de 20%, 30%, e, por fim, talvez o único detrator de crescimento, né, o que joga contra todos esses estímulos e o efeito da abertura, que é o fundamental, são as exportações, e aí refletindo uma demanda global, né, a recessão global que a gente espera para o restante do mundo. Então, 2023 deve ser um ano de recuperação, um movimento que a gente já viu em todos os países pós reabertura, com dobrando a aposta dos estímulos para que o efeito da reabertura seja potencializado, ou seja, na hora que você reabre, você tenta tudo o que tem, e aí isso nos leva a crer que é um crescimento muito forte, vindo de uma base fraca, como você falou, 3% de crescimento, né, uma coisa que é impensável, há cinco anos atrás, a China crescendo 3%, o mundo iria colapsar, e não foi bem assim, né, e a própria economia chinesa, de certo modo, acomodou esse crescimento mais baixo e deve migrar para um crescimento mais próximo de 5,5%, entre 5% e 6% este ano, vindo dessa base, vindo do efeito da reabertura. Legal, então, frustrou um pouquinho aqui a expectativa, né, de crescimento dos economistas, mas, como você colocou, né, a China veio de uma política duríssima, né, de muito restritiva, muito autoritária, né, a gente viu o uso de força pelo governo, né, para manter as pessoas em casa, com até entrega de refeições para as pessoas realmente não saírem de casa, um controle extremamente rígido, e agora a gente vê, né, o abrandamento, o relaxamento dessas restrições, mas a China também é sempre criticada por não ser tão transparente em relação aos dados, né, e a gente sabe que os números de COVID, a gente sabe que tem uma população não totalmente vacinada na China, e os números de transmissão de COVID preocupam, né, então, queria ouvir de vocês, começando aqui com a Cláudia, o que a gente pode esperar em relação a essa abertura, né, alguns países já começam a ter restrições para viajantes vindos da China, como é que os outros países estão reagindo a essa reabertura? Olha, eu acho que, de maneira geral, eu acho que teve um susto ali, né, uma mudança radical da política da China, mas eu acho que, de uma maneira geral, a expectativa ao redor do mundo ali é positiva, assim, acho que o fato da China crescer nesse ano, e a China vai crescer nesse ano mais do que cresceu no ano passado, isso é uma notícia positiva para o mundo todo, né, especialmente em um momento em que havia uma preocupação muito grande de recessão na Europa, em relação ao aumento dos custos de energia, e a China é um mercado importante para várias empresas europeias, e acho que é uma notícia muito importante também para o Brasil, né, o Brasil, a China é o nosso principal parceiro comercial, as exportações do Brasil para a China no ano passado ficaram praticamente estagnadas, cresceram 3%, e com a reabertura, eu acho que há uma expectativa ali de aumento das exportações neste ano. Com relação aos dados, eu acho que é super importante que a China divulgue dados, né, de maneira transparente, eles atualizaram dados no dia 14 de janeiro agora, e disseram que 60 mil pessoas morreram entre o início de dezembro e o dia 12 de janeiro, de alguma maneira relacionada com a Covid. E, para colocar isso em perspectiva, o número anterior, né, de mortes, todo o processo de Covid até o começo de dezembro, era de pouco mais de 5 mil pessoas. Então, acho que vamos ver, né, a China está sob pressão da Organização Mundial de Saúde e de outros países para atualizar os seus dados e para fornecer informações de maneira transparente. Vamos ver como isso vai, como isso vai ser administrado daqui para frente. Cláudia, essa reabertura tem toda uma simbologia aí com o timing, né, a Fabiana fez uma alusão aqui ao feriado, e ela está se referindo ao feriado de Ano Novo Chinês, que agora, né, saindo do ano onde o animal era o tigre, e talvez fosse um tigre dentro da jaula, né, com todo esse lockdown, essas restrições, e agora entra no ano do coelho. Ouvi dizer que é, aparentemente, um ano muito auspicioso, né, então, isso pode significar, com essa reabertura, a gente está falando aqui, a Fabiana falou de um crescimento próximo de cinco, né, mas tem uma, a população não estaria ali com uma demanda reprimida, a gente pode ter, talvez, alguma surpresa aí no sentido de crescimento ou não? Eu acredito que, eu acho que o risco é de ter um maior crescimento do que o menor crescimento, né, se não houver nenhuma mudança na política de reabertura, né, acho que tudo indica que o governo vai manter a política de reabertura, mas a gente precisa ver como os casos vão evoluir daqui para frente, como vai ser a questão do número de mortes, e eu acho que a tendência é que eles atinjam o pico, né, de contaminações e de mortes, e isso comece a se normalizar. Eu acho que no caso, assim, o impacto da reabertura, né, da China para o Brasil, eu acho que há uma expectativa muito grande de empresas, de acadêmicos, de autoridades do governo e de organizações empresariais, como o Conselho Empresarial Brasil-China, de retomar o engajamento com a China, de viajar à China. A última vez em que o CEBC organizou uma viagem, uma missão empresarial para a China foi em 2019, e agora a gente está planejando uma missão para acompanhar a visita do presidente Lula à China, que deve ocorrer em maio. E essa é uma oportunidade de encontros, de contatos com representantes de empresas chinesas e do governo chinês. E essas conexões, elas ampliam o diálogo e elas criam redes de relacionamento que são base, uma base importante para a realização de novos negócios. Então, a expectativa no meio empresarial do Brasil, e acredito que virtualmente todos os países, é bastante grande. Legal. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão das relações diplomáticas, Brasil e China, você já respondeu, e estava curiosa em relação a uma reaproximação da China com os Estados Unidos também, que teve, estamos saindo aí de um período de relações mais tensas entre China e Estados Unidos. A gente viu ali restrições a empresas chinesas nos Estados Unidos, restrições a empresas americanas na China. Como é que isso vai se desenrolar ali agora neste ano? É, eu acho que é assim, do ponto de vista do Brasil, a grande questão é como o Brasil vai navegar essa rivalidade entre China e Estados Unidos, que é uma rivalidade que veio para ficar. Eu acho que não há nenhuma indicação ali no horizonte de que a tensão entre os dois países vai diminuir, pelo contrário, eu acho que ela se acirra cada vez mais e que é principalmente uma disputa no campo da tecnologia, da questão dos semicondutores e da corrida pelo domínio das tecnologias que vão definir o nosso futuro, como inteligência artificial, por exemplo. E você mencionou a questão da relação diplomática do Brasil com a China. Eu acho que não há dúvida nenhuma que a relação com a China vai ganhar bastante relevância no governo Lula, mas sem prejuízo da relação do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil vai navegar, vai tentar navegar essa rivalidade mantendo boas relações com os dois países. E os temas de sustentabilidade e de mudança climática, eles vão ser centrais na relação do Brasil, tanto com os Estados Unidos quanto com a China. E essas questões têm importância cada vez maior na estratégia dos dois países. E o Brasil tem muito a ganhar com a cooperação nessas áreas. E no caso da relação do presidente Biden com o presidente Lula, o tema da defesa da democracia também vai ser bastante relevante. No caso da China, eu acho que a diferença de hoje na comparação com os dois primeiros mandatos do Lula é a imensa disparidade do peso econômico do Brasil e da China. Em 2003, quando o Lula tomou posse pela primeira vez, o PIB da China era três vezes o PIB do Brasil. Mas o PIB per capita do Brasil era mais que o dobro do PIB per capita da China. Agora, o PIB da China é dez vezes o PIB do Brasil. E o PIB per capita chinês já está em 10.500 dólares, o que é uma vez e meia o PIB per capita do brasileiro, que está em 6.800 dólares. O ministro Celso Amorim, que é o chefe da assessoria especial do presidente Lula, ele disse em uma entrevista à Globo News que a China é uma superpotência, não é mais um país emergente. E acho que essa percepção vai influenciar a maneira como o relacionamento bilateral vai se desenrolar nos próximos quatro anos. E, Fabi, pegando esse paralelo que a Cláudia fez aqui, então a gente vê que os chineses, não só como país, cresceram mais, mas os chinês, na média, enriqueceu, hoje, como ela colocou a questão do PIB per capita. E a gente sabe que nós, aqui, o Brasil, somos uma economia a gente tem uma economia razoavelmente aberta e a China é o maior importador das nossas commodities. Então, a China crescendo realmente acaba sendo um motor aqui para o Brasil crescer também. Como é que você está vendo, então, essa reaproximação diplomática, mas as implicações disso na questão do comércio exterior, implicações disso para o crescimento do Brasil? Você sabe que eu vou dar um passo para trás e contextualizar um pouco na economia global, porque nesse momento em que a China reacelera e tudo indica que vai ter um crescimento muito forte, como a Cláudia falou, o risco é ser mais forte do que mais fraco. A pergunta é como que a economia global absorve esse crescimento chinês num momento em que parece que a guerra contra a inflação já está resolvida. Então, foram dois anos de combate à inflação em escala global, alta de juros, e a pergunta é será que esse crescimento chinês traz inflação para o restante do mundo? Então, antes de pensar em demanda, vamos pensar em preço. E eu sou muito cautelosa com essa leitura, em grande medida porque parece que o crescimento chinês é estimulado pelo consumo doméstico, que por definição não é uma inflação exportável, serviços por definição você não exporta. Então, se essa demanda chinesa, esse crescimento chinês, por exemplo, nas nossas estimativas de um crescimento ao redor de 5,5, eu tenho uma hipótese que consumo cresce, consumo das famílias cresce 8% na China, então cresce bem acima do restante, mas ele é consumido internamente. Então, eu não vejo que esse crescimento chinês, que é forte, que é quase o dobro do que a gente viu em 2022, ele é suficientemente forte para gerar uma inflação global. Qual que é o senão disso? É que tem o preço do petróleo e mesmo que você fique internamente, a mobilidade, seja de veículos, seja de trem, seja de avião, demanda petróleo. Então, tem uma grande preocupação com o preço do petróleo em acelerar de novo, isso geraria inflação, inclusive aqui no Brasil, e a gente sabe que é inflação de combustível. Dito isso, quando a gente olha assim no nosso mundinho, só nas relações entre Brasil e China, é interessante notar que, um, o consumo, ele não dá saltos, o consumo tende a ser mais estável, então, não necessariamente as pessoas vão comer muito mais imediatamente de um ano para o outro, então, é difícil também ver que essa aceleração do crescimento chinês vai levar imediatamente a uma demanda maior de alimentos, seja grãos e proteína, que é uma parte importante da pauta brasileira, então, ela não cai, mas difícil ver um grande salto. Quando olhamos petróleo, pode ser que o Brasil seja uma alternativa de fornecimento adicional para esse crescimento da demanda chinesa de petróleo. E, por fim, no caso do minério de ferro e as commodities metálicas, há uma expectativa de que a recuperação do setor imobiliário não seja na mesma intensidade do que do consumo. Dito isso, óbvio que a China crescer mais, ela impulsiona a economia global, a Europa é uma das regiões que mais absorvem esse crescimento, o Brasil tende a ter um benefício, mas não parece que esse é o motor do crescimento ou, melhor dizendo, da dinâmica da economia brasileira em 2023, que parece muito mais pautada pelo ciclo de política monetária, taxa de juros subiu, você tem que frear a economia para trazer a inflação de volta para a América. E quando nós pensamos nas relações diplomáticas, nós sabemos que isso não é do dia para a noite, negociar aberturas de mercado, por exemplo, no caso de alimentos, isso leva tempo, serão rodadas de negociação, então, estar na China, fazer as negociações ao vivo e a cores, como a Cláudia falou, é fundamental e deve abrir mercados, deve abrir perspectivas, novas relações, muitas vezes, relações não só de comércio, relações de cooperação de tecnologia, cooperação ambiental, que levam, no segundo ou terceiro momento, relações comerciais mais intensas, né? Então, quando nós falamos em relações diplomáticas, em negociações, isso sempre tende a ter um impacto mais de médio e longo prazo e que deve ser favorável. Do ponto de vista ali da conta do PIB de 2023, nós temos cautela de que vai ser uma grande, um grande vetor de crescimento para a economia brasileira, né? Não joga contra, mas não é isso que vai fazer a diferença e mesmo para a economia global, num momento em que o restante do mundo desacelera, a China crescer dois, três pontos a mais, não compensa toda a perda, toda a desaceleração, lembrando que a taxa de juros subiu entre 2021 e 2022 e ainda está subindo nas economias desenvolvidas e esse deve ser o principal motor. Então a China faz um contraponto, né? Mas não forte o suficiente para compensar toda, toda a onda que vem do restante do mundo, né? Então um pouco de cautela, pensando tanto em preços, inflação e preços de comodos, como do ponto de vista de demanda, que não deve ser imediata, né? Essa demanda e lembrando da composição desse crescimento chinês em 2023, que é muito mais um crescimento interno, não exportável, do que um crescimento que fosse só puxado, por exemplo, pelo setor imobiliário que demandaria insumos e commodities do restante do mundo. Legal. Bom, a gente está falando bastante aqui sobre crescimento e foi falado aqui de, né, um questionamento, será que a China ainda é um país emergente? E uma similaridade que a gente vê entre os países emergentes é uma, um crescimento populacional, né? Os países passam ali por um boom de crescimento populacional que acaba indiretamente, claro, impulsionando o crescimento econômico e depois vão estabilizando, né? Quando a gente olha para economias mais desenvolvidas, a gente vê uma natalidade mais baixa, né? E na China realmente teve um boom populacional a ponto do governo implementar aquela famosa política de só um filho por casal que houve essa política ali entre 1980 até 2015, né? Isso foi se estabilizando e agora recentemente em 2022 a gente viu uma queda importante, né? da natalidade, né? A maior queda desde 61 com 850 mil pessoas a menos, né? E a gente está vendo essa queda da natalidade já pelo terceiro ano consecutivo. Dá para a gente dimensionar esse impacto de estabilização populacional na economia ou tem políticas de imigração? Como é que a China está lidando com essa menor natalidade? É uma grande mudança, né? Em termos demográficos e além com a queda no ano passado e a expectativa é que esse processo continue, a China deve perder neste ano o posto de país mais populoso do mundo que deve passar a ser ocupado pela Índia. E mesmo com o relaxamento da política de filho único que você mencionou, as famílias chinesas continuam optando por ter poucos filhos ou apenas um filho. A China é uma sociedade super competitiva e o criar filhos ficou cada vez mais caro. Ou seja, mesmo podendo ter mais filhos, as famílias estão optando por ter apenas um filho, o que agrava essa tendência de redução populacional. O grande eu acho temor do governo em relação a isso é que a China fique velha antes de ficar rica, que é o processo o número de pessoas com mais de 60 anos na população está crescendo e isso tem impactos sobre o potencial de crescimento econômico e também sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário. Esse processo de envelhecimento da China é diferente por exemplo do processo de envelhecimento do Japão que é um país que ficou velho quando já era rico e a grande discussão entre economistas é se a China com o envelhecimento da sua população vai repetir a década perdida do Japão que o Japão teve um envelhecimento da população que foi acompanhado de um baixo crescimento econômico mas muitos economistas dizem que a situação da China é diferente da do Japão o Japão quando teve o seu processo de envelhecimento o Japão já era uma economia industrial avançada a China ainda é um país em desenvolvimento e tem um potencial de crescimento só de convergência com os padrões dos países mais ricos e ou seja existe a possibilidade do governo adotar políticas públicas que levem a um aumento da produtividade que possam compensar esse envelhecimento da população mas é um processo preocupante que gera desde que eu morei na China na primeira vez em 2004 o governo já discutia esse risco da China ficar velha antes de ficar rica e há claro o temor de que isso no longo prazo leve a uma redução drástica do processo de crescimento econômico Cláudia falando voltando aqui as relações bilaterais Brasil e China a gente passou pela questão das commodities e tal e a gente sabe que teve muito investimento chinês aqui em algumas áreas de infraestrutura no Brasil principalmente em áreas ligadas à energia por exemplo como é que você está vendo o empresariado tanto do lado de lá de interesses chineses investimento direto chinês no Brasil e também com a retomada dessas relações da visita como você colocou quais são as oportunidades para os empresários brasileiros que queiram investir na China eu acho que a questão dos investimentos o conselho empresarial Brasil-China todo ano faz um levantamento dos investimentos chineses no Brasil e no ano passado houve depois de uma queda durante os piores anos ali da pandemia houve uma retomada dos investimentos eles somaram 5,9 bilhões de dólares e o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos chineses no mundo e se a gente olhar os dados históricos desde 2005 o Brasil em todo o mundo é o quarto maior destino de investimentos chineses está atrás só dos Estados Unidos da Austrália e da Inglaterra então eu acho que há ali por parte das empresas chinesas o interesse do investimento no Brasil e acho que há uma tendência de diversificação desses investimentos no ano passado a gente viu um aumento do número de projetos chineses na área de tecnologia da informação e também estamos vendo um aumento do número de projetos chineses em manufatura na indústria o setor de eletricidade e petróleo eles acabam tendo uma participação muito grande porque os valores envolvidos são muito são enormes né se demanda muito mais o investimento é para comprar uma um conjunto de hidrelétricas né do que para comprar uma fábrica de carros como a Great Wall que é uma montadora chinesa de carros ele no ano passado eles compraram uma fábrica da Mercedes no interior de São Paulo e vão fabricar carros aqui no Brasil então eu acho que há eu acho que a nossa tarefa né é aumentar o diálogo com o lado chinês dar informações sobre as oportunidades de investimento no Brasil e atrair né investimentos em novas áreas no caso dos empresários brasileiros eu acho que o interesse mais imediato é o comércio né o Brasil não tem tantos investimentos na China quanto a China tem investimentos no Brasil e acho que o grande desafio no comércio é a questão que se fala desde que eu comecei a cobrir China a questão da diversificação das exportações e da agregação de valor nas exportações eu acho que não o Brasil não eu acho que é uma fantasia achar que o Brasil vai vender vários produtos industrializados para a China mas eu acho que nos setores em que o Brasil é competitivo é possível aumentar a nossa diversidade das exportações e agregar valor se a gente olhar para o setor de alimentos por exemplo a China é o maior importador de alimentos do mundo e o Brasil supre cerca de 20% da demanda da China por alimentos mas o Brasil vende principalmente produtos sem valor agregado e a China até 2019 o maior volume de importação de alimentos da China era de produtos a granel como soja mas desde 2019 a China passou a importar mais produtos prontos para o consumo final que são produtos alimentícios já industrializados então há uma oportunidade a China está comprando isso de outros países não está comprando do Brasil então eu acho que é uma tarefa nossa ali também de buscar esses mercados de apresentar o Brasil como um fornecedor confiável de produtos de qualidade e de produtos produzidos com sustentabilidade que essa questão da sustentabilidade a preocupação com ela também está crescendo muito na China e acho que a gente tem que se preparar ali para enfrentar também exigências de combate ao desmatamento de garantia ali de sustentabilidade nas vendas para a China Muito bom Bom, tem muito assunto aqui mas infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso episódio e como sempre a gente vai deixar vocês com as dicas culturais das nossas convidadas a Fabi já deixou várias dicas aqui de podcasts que inclusive eu comecei a seguir Fabi o que você traz de novo aqui para os ouvintes do Insights Olha eu vou fazer hoje a indicação de um livro Pri que um amigo meu me indicou eu comecei a ler eu sei que normalmente a gente não indica coisa que a gente não terminou mas eu comecei a ler esse livro o livro chama The Last Kings of Shanghai Os Últimos Reis de Shanghai é um livro que conta bem curioso poderia até virar filme ou quase ficção mas não é história de duas famílias judias que chegam ali na China na época da Guerra do Ópio em 1850 mais ou menos eles ficam é uma dinastia um reinado que dura quase 200 anos lá na China e a gente sabe que muito do que se passa na China se passa por Shanghai então estudar a história de Shanghai teve muita influência de colonização então às vezes a gente imagina que a China foi fechada desde sempre não aquele período da Guerra do Ópio é um momento que a China se abre e sofre com essa abertura e vai lidando e compondo a sua diplomacia então eu comecei a ler ele está quase assim ficção acho que viraria uma série dessas e fica essa recomendação ainda só tem a versão em inglês não vi tradução mas fica aqui a dica The Last Kings of Shanghai e quem não conseguir ler o livro pelo menos faz um Google ali para ler sobre essas famílias é muito interessante e ver como que as influências externas também compuseram a China e como a influência de Shanghai para o país como um todo sempre foi relevante lembrando que o futuro ou em transição o primeiro-ministro chinês veio de Shanghai então ali tem alguma coisa para a gente aprender sobre essa influência dessa de Shanghai para a composição e a determinação da política não só econômica mas todo o contexto político chinês então fica essa dica hoje de um livro e os podcasts a gente continua ouvindo excelente dica Fabi Cláudia o que você traz aqui para os ouvintes Oi Priscila eu vou de Shanghai para Rocinha eu gostaria de gerir a leitura de um escritor brasileiro sensacional chamado Giovanni Martins ele nasceu no Bangu na zona oeste do Rio de Janeiro morou na Rocinha estudou só até a oitava série e fez vários bicos para sobreviver ele tem dois livros publicados pela Companhia das Letras um é um livro de contos que se chama O Sol na Cabeça e o outro é um romance chamado Via Ápia que retrata o cotidiano na Rocinha depois da chegada da UPP a Unidade de Polícia Pacificadora em 2021 ele retrata isso sobre a perspectiva de meninos que moram na Rocinha e só para ter uma ideia de como ele é talentoso a Ania Renaud que ganhou o prêmio Nobel de Literatura no ano passado ela disse na Flip antes de ver para a Flip agora eu não vendo que o livro mais impressionante que ela leu em 2022 foi o Via Ápia então eu super recomendo Giovanni Martins que legal excelente dica queria agradecer então a participação da Cláudia Trevisan diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China Cláudia muito obrigada obrigada Priscila é sempre um prazer estar aqui com você e a Fabi mais uma vez agradeço também a Fabiana Datri economista da Bradesco Asset Fabi muito obrigada obrigada Pri obrigada pela companhia Cláudia a gente ficaria aqui horas mas como não dá a gente em breve faz um novo episódio para fazer capítulos dessa nossa saga na China aqui do Brasil você que nos acompanha já sabe que toda semana tem um episódio novo no seu Insights que está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram no perfil podcast.insights você seguindo lá você fica por dentro dos nossos bastidores e de tudo que vem por aí tchau até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto